Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro, podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou aqui mais uma vez, eu, Josi Prado e Rinaldo Grassi. Tudo bem? Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem. Preparado para a conversa de hoje? Muito. Hoje a conversa promete, né, a conversa? Sim. Estamos aqui com um convidado super especial, né, que temos a honra de ter a presença aqui no podcast, sendo remotamente, mas não tem problema. Ele que é engenheiro agrônomo, mestre doutor em agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, trabalhou como professor em universidades particulares e pesquisador em empresas de fertilizantes. Desde 2012, ele atua dentro da Embrapa em diversos setores aqui, né? Não vou me estender, mas está há 12 anos aí trabalhando dentro da Embrapa e hoje, atualmente, é chefe-geral da Embrapa Territorial. Estamos falando com Gustavo Spadotti Castro. Tudo bem, Gustavo? Oi, Josi, tudo bem com vocês por aí, Josi, Rinaldo? Um prazer estar gravando com vocês esse podcast para a sua audiência. Muito obrigado, o prazer é nosso, a gente agradece aí, a gente sabe que o tempo é super corrido, né? E que honra a gente poder conversar com figuras tão importantes dentro de um órgão que a gente admira demais, que é a Embrapa, né? Tão importante para o país e podendo estar discutindo isso aqui dentro do agro é uma honra para a gente, viu, Gustavo? Imagina, é uma honra para a gente também porque, além de pesquisadores, cientistas, de estar lidando com a pesquisa agropecuária, também faz parte do nosso trabalho comunicar para a sociedade, comunicar para engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, engenheiros florestais, todo mundo das agrárias, mas também para o pessoal da cidade também, o que a gente está fazendo, quais são os trabalhos que nós estamos desenvolvendo para que esses resultados não fiquem restritos a papers, a academia, mas que atinja realmente a população e é que ela saiba com o dinheiro que ela, pagadora de impostos, que coloca aqui na nossa Embrapa, mesmo que sem plena consciência que ela está colocando aqui, mas como pagadores de impostos, para que ela saiba que está tendo um retorno também e benefício para a sociedade. Perfeito. E a gente também agradece muito estar nesse papel de extensionista digital aí, né, também, podendo trazer pesquisadores, doutores como você. Bom, vamos primeiro conceituar, né, Gustavo, muitas pessoas não sabem exatamente o que a Embrapa territorial faz, então acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre isso, né? Ah, legal, Josi. Bom, falando da Embrapa como um todo, ela é um organismo criado na década de 70, justamente quando o Brasil estava vendo que tinha problemas na produção de alimentos, principalmente, né, que ainda era importador de alimentos, criou a Embrapa e organizou um Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária coordenado pela Embrapa, que concatenou esforços da extensão rural, das universidades, da própria Embrapa, de outros institutos de pesquisa, para direcionar esforços para sanar os grandes gargalos que nós tínhamos na agropecuária lá na década de 60, 70. E a Embrapa, para isso, criou várias unidades. As primeiras delas ou eram ecoregionais, que nós chamamos, né, trabalham com determinado território, como a Embrapa Amazônia Oriental, ou a Embrapa Cerrados, que trata do bioma cerrado, a Embrapa Pecuária Sudeste, por exemplo, cuida da pecuária na região sudeste, ou unidades de produtos, como a Embrapa Soja, a Embrapa Mandioca e Fruticultura, a Embrapa Arroz Feijão, tá? Então, ela criou essas unidades para resolver ou problemas de territórios específicos ou problemas de cadeias produtivas específicas, tá? A nossa unidade aqui é uma das mais recentes da Embrapa. Ela foi criada em 89, mas em 2017 nós passamos por um processo de fusão, juntamos três organismos da Embrapa, que era a Embrapa Monitoramento por Satélite, a Embrapa Gestão Territorial e o Grupo de Inteligência Territorial Estratégica, e refundamos como a Embrapa Territorial. E o nosso objetivo é ser um instrumento estratégico do Estado brasileiro, ou seja, independente de governos, né, nós somos um instrumento de Estado nas questões relacionadas à inteligência, gestão e monitoramento territorial do nosso, estratégico do nosso território, seja o território brasileiro, ou seja, territórios específicos. Mas para quê? Para levar competitividade e sustentabilidade para a produção agropecuária desses territórios e das cadeias produtivas. Ou seja, aqui eu não trabalho com fertilizante, eu não trabalho com semente, com genética, com sistema de produção, com práticas, produtos ou processos para aplicação agropecuária. Eu trabalho basicamente aqui na nossa unidade com dados. é transformar um número, que seja ele coletado por instituições públicas, instituições privadas, órgãos governamentais, a iniciativa privada levantando dados também, mas eu trabalho transformando o número em uma informação que apoie a tomada de decisão, seja do ator público ou privado, mas que resolva um problema existente dentro da cadeia produtiva ou do território da agropecuária. Então, eu trabalho com essa gestão do dado, transformando o que a gente chama do Big Data, esse imenso volume de dados, que é um dilúvio de dados que nós passamos, mas transformando o Big Data no Right Data, numa informação correta, precisa, no momento certo, para apoiar a tomada de decisão. Então, esse é o core business aqui da Embrapa Territorial. E fazemos isso por meio de duas ciências, basicamente, que são as geotecnologias, ou seja, espacializar esses dados, essas informações com uma coordenada XY dentro de um plano de informação e com o data size, com a ciência de dados, que é todos os mecanismos que nós temos para processar esse imenso volume de dados e extrair deles a informação. Perfeito. E eu imagino que são muitas frentes dentro dessa área, mas você falou em problema, né? O que você diria que hoje é o principal foco, assim, ou o principal problema que a Embrapa Territorial está lidando no momento, ou tentando resolver? Legal. O principal trabalho que nós temos aqui é ouvir. É o grande trabalho que nós temos. Para isso que a gente está sempre a campo, sempre em eventos, sempre em comitês, discutindo, e principalmente ouvindo a sociedade. E ouvindo quem? Nós ouvimos a presidência da república, os ministérios, as secretarias, os governos estaduais, os governos municipais, vereadores, deputados, senadores. Estamos sempre ouvindo atores públicos. E ouvindo as cooperativas, as associações, as entidades de classe, os sindicatos, ou seja, ouvindo o privado. Então, ouvindo eles, nós vamos estar captando as impressões que o mercado tem e mapeando quais são. As oportunidades, sim, claro, também, olhando as oportunidades, mas principalmente mirando os gargalos. Ver aonde determinada cadeia produtiva está sendo minada a competitividade dela, se é dentro da porteira, se é fora da porteira, como a ciência de dados e as geotecnologias podem apoiar. E mais, porque por ser uma unidade que está sempre ouvindo, sempre em contato, nós também direcionamos esforço para outras frentes, para outras unidades da Embrapa, para a diretoria da Embrapa, levando essas impressões para o direcionamento estratégico de pesquisas que muitas vezes vão ser conduzidas por outras unidades da Embrapa também. Então, o grande foco que nós temos hoje é esse entendimento dos problemas, mapear essas competências, saber quais desses problemas podem ser solucionados por nós e quais temos que levar para frente, mas sempre pensando em como apoiar um desenvolvimento territorial sustentável, que permita ao produtor rural ter a dignidade da produção, de se manter na área, se ele quiser se manter nessa área, produzir com eficiência, com respeito ao meio ambiente, com lucratividade, porque, cumprindo com esse objetivo, nós vamos estar, não só afirmando o Brasil como um grande produtor de alimentos, fibras e energia em equilíbrio com o meio ambiente, mas também barateando o alimento da dona de casa que vai fazer a compra, que é para quem sai e se alimenta fora de casa também, trazendo divisas para o Brasil por meio do aumento das nossas exportações, mantendo a nossa balança comercial saudável, nivelando os déficits públicos, nivelando a taxa de juros, nivelando o câmbio. Então, você quando consegue aumentar uma produção agropecuária no Brasil hoje, o impacto dela, ela extrapola a porteira, extrapola as cidades, ela é um impacto global para toda a sociedade nacional. Então, cumprindo com esses objetivos, nós vamos estar trazendo a oportunidade de uma economia, de uma socioeconomia mais justa e mais adequada para o nosso país. Perfeito. E o que seria, Gustavo, o cadastro ambiental rural? Eu vi que vocês estão... Eu até vi um artigo que você escreveu dentro do Conselho Científico Agro Sustentável, até depois vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre o que seria esse conselho. E você falando sobre o cadastro ambiental rural, o que é exatamente? É obrigatório o produtor rural? Quais são as vantagens dele fazer esse cadastro? Perfeito. Bom, o cadastro ambiental rural, ele surgiu a partir do novo Código Forestal Brasileiro de 2012, que completou no ano passado 10 anos. E uma das condicionantes dentro do cadastro ambiental era que todos os produtores rurais, eles deveriam fazer um cadastro online, digital, sobre imagens de satélite, onde ele delimitasse o perímetro da sua propriedade rural e versasse sobre quais as condições e quais os mapeamentos possíveis dos remanescentes de vegetação ativa que ele tem, indicando se são APPs, reservas legais, topo de morro, áreas declivosas, nascentes de água, beira de curso de rio, até 18 categorias de áreas de preservação que eles têm dentro das propriedades rurais, justamente para cumprir com as condicionantes do Código Forestal, que dizem que toda propriedade rural tem que ter no mínimo 20% de APPs mais reservas legais, se ela estiver em grande parte do Brasil. E na Amazônia Legal, esses percentuais variando de 20% para áreas de campos, 35% para áreas de cerrado e até 80% para áreas de matas. Ou seja, quem está na Amazônia Legal e está numa propriedade onde a vegetação predominante é de matas, ele tem que deixar 80% da propriedade rural para preservação e pode utilizar 20% dessas áreas. E no restante do Brasil, o contrário, ele pode usar 80% e tem que preservar 20%. Então, tudo isso é mapeado pelo Cadastro Ambiental Rural e nós estamos trabalhando com esses dados desde 2016, desde que foi dada a publicidade para esses dados e eles nos surpreenderam muito. Nós acreditávamos que seria uma APP aqui, uma reserva legal a colar. E quando a gente foi trabalhando com esse universo gigantesco de quase 6 milhões de cadastros, onde se trabalha até 18 polígonos dentro de cada um desses imóveis, é um imenso big data, imenso big data, até uma redundância, né? Mas é um volume de dados gigantescos que nós trabalhamos desde 2016 de forma atualizada, periódica, anualmente estamos revisitando isso e que mostram aí o papel do produtor rural dentro da preservação do meio ambiente. Isso totaliza mais de 280 milhões de hectares. 280 milhões de hectares de solo brasileiro dedicados à preservação do meio ambiente dentro das propriedades rurais. Isso dá mais de 33% do país. Ou seja, um terço do Brasil é preservado pelo esforço do mundo rural brasileiro. Isso é ímpar, é uma condição quase única no mundo, né? Onde, em média, uma propriedade rural no Brasil, a metade dela é para a produção e a outra metade é para a preservação do meio ambiente. Isso mostra que, sem sombra de dúvidas, né? O produtor rural brasileiro, ele é o maior ator da preservação, é o maior ambientalista que o Brasil tem, porque ninguém dedica mais tempo, recursos e dinheiro para a preservação do meio ambiente que o produtor rural brasileiro. Tudo isso aliando a sua preservação à produção agropecuária também, de alimentos, fibras e energias. E como que você vê essa questão, né? A gente, assim, como a gente é da área, né? A gente sabe dessa informação como ninguém, né? O quanto o produtor ajuda na questão de preservação. Mas qual que é a visão da Embrapa em relação ao desmatamento, né? Qual que é a posição, né? Da Embrapa. Eu não sei se você pode falar, né? Em nome de toda a Embrapa, não sei, ou se vocês têm uma posição que é única, né? Mas em relação a essa questão, o que vocês normalmente falam? Bom, a Embrapa tem uma posição única de que nós temos que reduzir de forma drástica o desmatamento no Brasil. Principalmente, né? Nós temos que reduzir, combater o desmatamento ilegal, que é um crime, né? É um crime você desmatar de forma ilegal. Porém, nós temos o Código Florestal Brasileiro que permite, né? Permite o desmatamento. Mas existem três formas de você aumentar a produção agropecuária no Brasil, em Bangladesh, no Sri Lanka ou na Austrália. Só tem três jeitos. Ou você aumenta a área cultivada e o Brasil tem fronteiras agrícolas, tem pastagens que podem ser convertidas para produção agrícola, por exemplo. Então, ou você aumenta a área ou você aumenta a produtividade das culturas, ou seja, aumentar a produtividade da soja, aumentar a produtividade da laranja, da cana e assim por diante. Ou, que é o que o Brasil faz com maestria e com exclusividade quase no mundo, que é aumentar a intensificação no uso da terra. É você extrair dessa terra o máximo dentro do ano agrícola. Você produzir cada vez mais alface, cebolinha, batata, no caso de hortifrut, é você produzir cada vez mais soja e milho e algodão e trigo, por exemplo, no cultivo de grãos e é você ter sistemas integrados, como é o caso dos SAFs, os sistemas agroflorestais que permitem florestas, fruticultura e alguma agricultura familiar, como mandioca, muito difundido principalmente na Amazônia, ou sistemas integrados mais focados em grandes produtores, que é o caso da integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas mais tecnificados de integração, onde você permite fazer uma safra, uma safrinha, ter uma terceira safra de boi muitas vezes na entre-safra, um boi de entre-safra e ainda ter espécies florestais dentro desse sistema, seja um eucalipto, seja espécies nativas. Então, isso é o supra-sumo da tecnologia e que o Brasil tem mostrado ao mundo que é possível. Temos aí cerca de 15 milhões de hectares já em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, em várias conformidades, mas que permite isso sem sombra de dúvida. Mas voltando à sua questão sobre o desmatamento, nós temos que reduzir a pressão por desmatamento por meio do aumento da produtividade das culturas e da intensificação do uso da terra. Mas nós temos que lidar com o desmatamento para saber qual é a dinâmica dele. O que eu não posso, trabalhando na Embrapa Territorial, que faz gestão de grandes volumes de dados, é trabalhar de forma simplista com o desmatamento. dizendo como, por exemplo, é uma divulgação de dados, ele cresceu 13%, ele diminuiu 20%. Não é bolsa de valores. A gente está lidando com sistemas complexos, uma integração entre a sociedade e a floresta, na produção de alimentos, que também tem um peso muito grande. Então, tem que lidar com essa complexidade. E para lidar com isso, você precisa gastar muita energia para processar dados oficiais, dados do INPE, dados da Embrapa, dados levantados por instituições sérias, corretas, que estão preconizando um dado fidedigno, para que você consiga mapear esses processos, categorizar eles, se está ocorrendo dentro de áreas públicas, de terras indígenas, de assentamentos, de quilombos, de áreas militares, de unidades de conservação, de propriedades rurais, separar o que está acontecendo, tentar identificar os porquês de cada um desses desmatamentos, se está numa fronteira agrícola, se está numa localidade isolada da civilização, por exemplo, identificar se há áreas que estão pressionadas por desmatamento madeireiro, se é uma área de expansão agropecuária, cada um disso aí tem uma dinâmica totalmente distinta. Mas, saber que é complexo, não é simples, a solução não será única para todo o território brasileiro e que é preciso ter um esforço muito grande para separar o que disso é crime ambiental, o que é um desmatamento legítimo, o que é um desmatamento legal e o que é um desmatamento ilegal. Então, esse é um grande trabalho que nós temos aqui de municiar o setor público, principalmente, dessas informações para apoiar a melhor tomada de decisão. Agora, vou inverter, para vocês terem uma noção da dificuldade disso. Vamos falar só de Amazônia. Vocês fazem ideia quantos produtores rurais tem na Amazônia? Quantas unidades de produção agropecuária tem na Amazônia? Não, não faço ideia. É isso, cara. A quantidade de propriedades rurais? É, unidades de gestão rural, para não falar nem estabelecimento nem imóvel. Ah, nossa, vou falar 183. 183, o que é? Mil? Mil. É, sei lá, não sei, estou chutando qualquer coisa aqui. Ah, mesmo, 183 mil você errou aí por umas cinco vezes, mais ou menos. Nós temos um milhão de unidades de gestão produtiva dentro da Amazônia. Agora, vocês fazem ideia quantos desmatamentos nós temos lá por ano? Porque é o seguinte, o INC, ele te solta no fim do ano, ali para agosto, setembro, mais ou menos, ele vai te falar qual foi a área desmatada no Brasil. Mas, essa área desmatada, você concorda comigo que ela é a soma de vários desmatamentos. Vocês fazem ideia quantos desmatamentos tem no Brasil? Independente de área, quantos desmatamentos, tipo, processos de desmatamento? Tem um milhão de produtores, quantos desmatamentos você acha que tem? Mícia, para ter... um terço disso. Muito menos, é zero vírgula a qualquer coisa. Nós temos 30 mil desmatamentos anuais no Brasil, uma média assim que nos últimos 20 anos. Em média, 30 mil desmatamentos. Ou seja, é 0,3% dos produtores rurais da Amazônia estão envolvidos com qualquer tipo de processo de desmatamento por ano. Mas, quando você fala esse processo de desmatamento é o que ainda não foi legalizado. Não, não é o trâmite, né? Gente, pode ser legal e pode não ser. É o total do desmatamento. Então, veja, é muito complexo porque você está lidando com vários desmatamentinhos de 8 hectares e outros desmatamentos muito grandes de 2 mil, 10 mil hectares. Aí você me fala assim, bom, mas você pode ir lá e fiscalizar esses grandes, né? Esses grandes, na grande maioria, são os que têm autorização. Porque é muito fácil você ver isso por satélite, né? Então, é complexo, é dinâmico, isso muda muito ao longo do tempo. Não é uma tarefa fácil, não é fácil resolver, ninguém tem uma solução para tirar assim do baixo do braço, mas nós temos que trabalhar fundo para justamente separar o que é legal, que é legítimo, do que é crime, para que o crime não contamine a imagem do agro brasileiro que não tem nada a ver com desmatamento, que não tem nada a ver com degradação, que quer fazer a sua agricultura, a sua pecuária de forma sustentável, preconizando sua produção para o mercado interno, preconizando exportações, que é uma demanda muito grande do mercado externo e que essa produção seja com sustentabilidade. Então, nós temos que separar esses processos para identificar quem está fazendo o correto e quem está praticando o crime. Gustavo, existe uma dúvida pessoal, né? Existe hoje alguma, com toda essa tecnologia, né, de imageamento, de satélites e tudo mais, existe alguma área ainda hoje no Brasil onde a pessoa, por exemplo, pode entrar, que, claro, que não tenha, que não é registrado em cartório, mas que ela possa entrar e começar a produzir ali e depois conseguir regularizar essa terra? Ou, hoje no Brasil, já está tudo mapeado que se alguém entrar numa terra que não está em cartório, dá problema? Tá? É, vamos lá. Você tem as áreas que são declaradas em vários cadastros. Você tem o cadastro do INCRA, você tem cadastros do cartório, você tem o CAR, você tem as plebas que são separadas, são plebas que são dedicadas para essas finalidades. Você tem as unidades de conservação, você tem as terras indígenas, os quilombos, os assentamentos, as áreas militares. Bom, mas vai chegando uma hora, tem as cidades, também, os grandes cursos d'água, as rodovias, as ferrovias, hidrovias, grandes massas de água, de hidrelétricas, as mineradoras. Tem várias ocupações do solo. Mas você vai tirando isso, você vai sobrar uma parte do Brasil que é chamada de terras devolutas, que são áreas que não tem dono ainda. O proprietário é a união, é o Estado. todo, tá? Então, existem essas áreas. Não é que ela não tem dono. O dono é a união. Ela pode não ter um CPF, um CNPJ, mas essas áreas são áreas, principalmente, áreas de tensão. São essas áreas onde se chamam os crimes de desmatamento dessas áreas. São chamados os famosos aí grilagens, né? As pessoas que vão lá grilar essas terras para tentar separar uma área e dizer que aquilo é dela. Isso ocorreu no Brasil, é o histórico de colonização do Brasil, tá? Se você pegar 30, 40, 50 anos atrás, todas as áreas que hoje são produtivas, provavelmente, elas passaram por um processo desse. Um processo onde uma pessoa chegou, ela olhou, não tinha ninguém, ela fez um quadrado lá dela, ela falou, agora é meu, vou tocar aqui. E foi assim o Brasil foi colonizado. Existiam políticas para isso, de integrar para não entregar, né? É uma política de colonização do centro-oeste brasileiro. Toda essa fronteira que a gente tinha com os países latinos aqui, os países da América do Sul, eles, a gente estimulou pessoas a irem para lá para colonizar essas áreas. Hoje, não. Hoje, essas grandes áreas devolutas no Brasil, elas estão concentradas no bioma Amazônia. Então, são áreas que são sensíveis também para o Brasil. Então, nós queremos que tenha uma pacificação dessas áreas, que elas sejam atribuídas de alguma forma, mas que não sejam criminalizadas. Então, é um processo dinâmico, é um processo complexo e que precisa ter um olhar diferenciado para essas áreas para decidir se o que vai ser feito com elas. Se nós vamos imobilizar para preservação ambiental, se nós vamos dedicar parte delas para a produção de alimentos, tem que ter uma decisão sobre qual vai ser a estratégia de uso e ocupação dessas áreas que hoje são classificadas como devolutas. Eu queria saber, saiu recentemente uma questão do marco temporal da questão de terra indígena. Quanto que isso vai impactar em alguma coisa daqui para frente, alguma organização do território? Esse é um tema muito complexo mesmo, é um tema que ela extrapola limites técnicos científicos da Embrapa, por exemplo. Ela leva em consideração critérios socioeconômicos, socioculturais, de populações tradicionais, mas hoje o que nós temos é que o marco temporal é a Constituição Brasileira de 88. Ou seja, se a população indígena estava ocupando aquele território em 88, ela tem o direito da demarcação dessas áreas a posteriori. Então, ela estava em 88 lá, ou seja, uma população que vivia naquela região e ela tem o direito sobre aquela área por meio de um estudo antropológico, delimitação desse território. Tem uma série de condicionantes lá dentro. O que está sendo votado hoje no Supremo é o marco temporal para dizer se esse marco de 88 é válido ou não, ele vai ser válido ou não. Se ele for válido, permanece os mecanismos, as formas como a gente vem trabalhando até hoje. O Brasil tem sido trabalhado até hoje. Se cair o marco temporal, significa que qualquer uma dessas áreas que tenha qualquer registro de terras indígenas, ela pode vir a ser demandada para ser feito um estudo antropológico, para passar pelas condicionantes e passar por um processo de demarcação de uma nova terra indígena. É um precedente complexo, porque nós acreditamos que muitas demandas indígenas são legítimas, mas nós temos que entender, por exemplo, que sei lá, eu penso que Copacabana, por exemplo, em algum momento já teve índios por lá. Se alguma tribo indígena reivindicar Copacabana para si, como é que fica? É que as pessoas pensam somente nas propriedades rurais, mas isso não versa sobre propriedades rurais, versa sobre a ocupação do território brasileiro. Então é um tema muito complexo mesmo, que tem que se ouvir, tem que se debater, tem que se debruçar sobre a legislação vigente, e eu acredito piamente que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar isso e em breve vai pacificar essa questão. Tanto é que qualquer data que você colocar lá é uma data amparada em uma outra coisa e ela sempre vai ser qualquer coisa nesse sentido. Porque foi colocada essa data, tanto é que nesse caso ela está baseada em um outro marco importante da história que é a Constituição de 1938, mas podia ser lá, vou escolher a de 34, vou escolher 1.500 no descobrimento, é só uma questão da data que você vai pôr e o antes e o depois, realmente é bem complexo mesmo essa questão. Gustavo, você falou duas falas legais aí, que é no sentido de que a Embrapa obviamente é um órgão independente de política, como deve ser, e falou uma coisa interessante que é usar esses dados que o pessoal usa como se fosse de desmatamento, como bolsa de valores, que é exatamente isso, a gente que fica de fora, a gente nunca sabe quem é que está trazendo de fato a verdade, então, como é que um cidadão comum ou quem trabalha na área consegue buscar dados que são de fato reais sobre essa questão para não ficar dependente desse jogo político? Eu sempre falo, tem que se ancorar em dados oficiais, dados que são públicos, a gente tem um mantra aqui na Embrapa, é trabalhar com dados públicos, ou seja, tem toda publicidade a eles, são oficiais, ou seja, eles dizem respeito ao Estado brasileiro, eles são oficiais, e são abertos, qualquer um pode acessar esses dados, trabalhar com eles, processar esses dados, é uma política de dados públicos oficiais e abertos, então, o que eu digo é sempre buscar essas fontes, que é o INPE, a Embrapa, a Conab, o IBGE, são órgãos quase centenários, que estão há décadas trabalhando com esses dados, levando para a sociedade, isso e não trabalhar com aventuras, dados aventureiros que muitas vezes são mirabolantes, dizem que o Brasil está acabando com tudo, isso aí faz parte de uma narrativa, de uma construção, e sempre vê qual é a intenção por trás disso, interesses que existem por trás disso são muitos, muitos e diversos, então, assim, entre um dado de uma ONG que você está vendo ali ou um dado de um IBGE, bom, não tem nem comparação, você sabe que o IBGE tem 100 anos, mais de 100 anos de história trabalhando com processamento de dados, levantamento de dados, mesma coisa, tem a Embrapa que com 50 anos trabalhando com essas questões, aí passa um cara aí que formou anteontem na, sei lá, em alguma coisa aí, e aí começa a levantar dados e colocar isso na mídia como uma verdade plena e absoluta, bom, você vê que a própria questão dos dados que a gente levanta nunca é escrito em pedra, a gente nunca fala se é uma verdade absoluta, não, nós temos que dizer que com a tecnologia que nós temos hoje, que é uma tecnologia muito melhor que a tecnologia de ontem, por exemplo, então, é em evolução, você tem um processo tecnológico, você melhora os métodos que você está trabalhando para que você entregue hoje o melhor resultado possível, essa é a nossa grande função, é hoje entregar o melhor dado possível para apoiar a tomada de decisão, amanhã eu vou ter um método melhor, eu vou ter um software melhor, eu vou ter uma capacidade de processamento de dados melhor, eu vou ter um satélite com melhor resolução, então, tudo isso muda, um caso emblemático é a Mata Atlântica, você pega os dados de remanescentes da Mata Atlântica, você vê que a Mata Atlântica está voltando, ela tem cada vez mais vegetação, tem mais do que há 10 anos atrás, mais do que há 20 anos atrás, claro, tem um processo de recuperação, mas você tem uma melhoria dos sensores ópticos de mapeamento de uso da Terra, então, antigamente você tinha um pixel, que a gente chama, é que nem bater uma foto com um celular antigo, assim, se você der um zoom, você vê os quadradinhos ali, né, é a mesma coisa, tem um satélite, ele bate uma foto lá de cima, e cada pixel, você diz o que aquele pixel, ele provavelmente é realmente lá embaixo, se você pegar os satélites da década de 80 e de 90, a resolução deles, um pixel deles, era um quadrado de 500 por 500 metros, 100 por 100 metros, hoje você tem pixels aí de 30 centímetros, você consegue ver o papo de um carro, tá lá do, então, mudou muito, então, com isso, a gente começou a ver que existe muito mais Mata Atlântica do que se achava no passado, isso é fantástico, então, melhorou-se o quê? A tecnologia melhorou nos anos e permitiu um imagamento da Mata Atlântica, as frejas, os recortes da Mata Atlântica, com melhor precisão, vendo que a gente tem muito mais ou um pouco mais do que a gente imaginava no passado. É, eu particularmente sou entusiasta aí da área dos dados e, realmente, eu busco muito esses órgãos oficiais mesmo aí para fazer algum tipo de estudo, análise, né, então, realmente, tem bastante coisa aí em Conab, BGE, INPE, a própria Embrapa tem bases aí que com um mapa, um shapefile aí que você tem da sua fazenda, do teu talhão, alguma coisa, você consegue colocar nele ali facilmente 10, 15 variáveis automáticas ali, né, de você já sair identificando qual que é a pedologia do seu solo, que bioma você está, qual que é a CAD daquele solo, bacia hidrográfica, uma ideia média de qual que é o volume pluviométrico por ano, sabe, realmente tem bastante coisa assim, e eu acho ainda que eu não achei tudo, que tem muita coisa ainda para buscar, até queria saber, assim, se você tem alguma dica, assim, vai entrar lá nesse site aqui, tem muita coisa aqui, aqui tem uma base legal, não necessariamente só bases gel, né, mas bases tabulares mesmo, né, que possam ser de interesse aí para o pessoal que quer estudar, quer fazer algum tipo de trabalho com os dados oficiais. temos sim, nós temos um repositório de dados espaciais, olha que paquera, né, então é como se fosse uma biblioteca com as publicações da Embrapa, você pode acessar todas as publicações da Embrapa, tudo que a Embrapa já produziu de documentos, você tem lá no nosso site da Embrapa, da mesma forma, nós temos tudo que a gente já produziu de mapeamentos, é uma plataforma chamada Geoinf, você der um Google lá, vai ser a primeira que você vai encontrar ali, e lá você pode acessar, assim, inúmeros planos de informação para apoiar a sua tomada de decisão, e o que você mencionou, Reinaldo, é fantástico, que é você juntar muitos planos de informação, mas como é que era feito antigamente? O pessoal pegava sua propriedade, a vegetação, o plano de vegetação, solos, bacia hidrográfica, rios, vazão, ia juntando, ele virava uma empilhadeira de dados, e isso aí não adiantava de nada. Então, o que a gente, qual que é o grande trabalho que a gente tem aqui? É organizar todos esses dados, padronizar eles para que eles rodem todos dentro de um mesmo plano de informação, porque aí é o propriedade achatar e cruzar todos esses dados. Então, eu tenho uma propriedade rural, ela tem a APB, a reserva legal dela. Eu sei te dizer qual a vegetação que está lá presente, qual é o predomínio de espécies que existe lá. A gente vai buscando na literatura e começa a ver qual é a quantidade de carbono que essas espécies têm, qual é o estágio que ela está de acordo com o índice de LDVN. Você começa a fazer inferências sobre qual é o estoque de carbono que tem naquela vegetação. Por quê? Porque eu cruzei 10 planos de informação, eu cruzei, não empinhei. Permitir que esses dados conversassem entre si para isso eu gerar um novo dado. A mesma coisa, o pessoal me pergunta se você fosse ganhar na Mega Sena, onde você compraria uma propriedade rural? Bom, se eu ganhasse na Mega Sena, eu iria pegar os dados que eu tenho à disposição e cruzando. Eu falaria, eu quero uma propriedade de 600 hectares que tenha pelo menos 200, pelo menos 2 quilômetros de uma rodovia pavimentada, que tenha um cimo próximo ou que tenha uma unidade de beneficiamento de grãos ou que tenha uma mistura de fertilizantes ou que o preço da terra seja até no máximo 50 mil reais por hectare ou que esse tipo de solo seja um latossolo vermelho profundo ou que o clima presente nessa região chova pelo menos mil milímetros ou que seja possível fazer uma safra sem entender. Eu consigo cruzar milhões de planos de informação para apoiar a minha tomada de decisão para eu saber quais são os 10 locais que tem nenhuma propriedade que tem as minhas características no Brasil. É isso que é a beleza da ciência de dados, é você poder cruzar dados que antes não se conversavam, mas aí se gerar um último dado, que é o dado aonde eu vou comprar minha propriedade rural. Perfeito, é a regra de negócio, vamos dizer assim, você pega no começo e eu concordo plenamente, o dado que vem ali, seja ele um dado numérico, de texto, categórico, qualquer que seja, ele é só um dado, ele não é informação ainda. Então é como que você pega tudo isso aí, você trata e você direciona ele, na verdade, principalmente para perguntas que você quer responder e através deles você ter esses tipos de resposta aí, vamos dizer, você tem lá toda essa tensão territorial aí do Brasil e você consegue resumir isso que nem você falou, não, resumir isso a 10 pontos de toda essa tensão territorial que se encaixam nos padrões que eu considero mais adequado para eu comprar uma propriedade agrícola se eu ganhar na mega centra. Tem isso aí, que importante. Uma coisa que o pessoal tem procurado em muita gente, que é um problema hoje do Brasil que é armazenamento de graus, o Brasil está com déficit de armazenagem gigantesco, então isso leva a duas coisas, leva a uma política pública que direcione e oferte capital, principalmente por meio de financiamento para o produtor rural fazer a contratação desse financiamento e instalar o armazenamento na propriedade dele, mas também tem muita gente de olho no cidadão, tem um monte de gente que não é besta também, fica de olho no mercado procurando oportunidade, já viu que investir em armazenamento é um bom negócio, então já muita gente vem procurar aqui a gente para falar, bom, aonde que eu vou fazer um empreendimento de 50 cimos, por exemplo, esse cara já veio na Mega Sena, por exemplo, mas ele quer instalar a bateria de 50 cimos, onde ele vai pôr? Onde tem o maior déficit? Onde está o maior déficit? A gente consegue cruzar os planos de informação para chegar para ele em uma indicação de onde seria o melhor local possível para a instalação desse empreendimento dele. eu vi você comentando ali de políticas, vamos dizer assim, e a gente tem aqui, infelizmente a gente não vai conseguir fazer com você porque é por causa do tempo, a gente tem lá uma sequência espinhosa que a gente faz no final ali e coloca alguns temas principais do agro ali para o pessoal é hora de rebater só com uma palavra ou pode falar um pouquinho mais e um dos temas que a gente coloca sempre é o políticas para o agro o que o pessoal acha de políticas para o agro e vocês como um setor que triangula bastante entre vários agentes ali como você mesmo comentou ali no início da nossa conversa como estão essas políticas para o agro de alguém que está dentro e entende existe alguma coisa que os governos estão tendo assim como estratégia mesmo esse negócio vamos pegar dar um exemplo nesse caso você falou da armazenagem não cara esse aqui é um problema latente nosso isso aqui nós vamos resolver tem alguma coisa assim que você vê que está em pauta? do passado eu vejo assim uma política que ajudou muito e vai ajudar muito o Brasil que veio a hora do passado é a facilidade de concessões de novos trechos ferroviários então isso vai dar um avanço para o Brasil para a instalação de novas ferrovias short lines para a gente conseguir ter mais ferrovia no Brasil é atual agora o lançamento do plano safra trouxe para a gente um diferencial de crédito para os produtores rurais que pratiquem boas práticas isso é muito bacana o cara que usa bem insul faz fixação biógena e hidrogênio está pensando em utilizar remineralizador de solo usa boas práticas no uso de fertilizantes está fazendo manejo integrado de pragas e doenças tem sequestrado carbono na propriedade está com as app legais esse cara está tendo meio por cento um juros de meio por cento menor do que o restante do mercado então o cara que está preconizando por boas práticas está sendo beneficiado por uma política de pública dentro do plano safra por exemplo e vou falar uma do futuro futuro não distante futuro para já que é o plano robusto que o ministério está construindo para a recuperação de pastagens para a transformação de pastagens em áreas de grãos então tem sido pensado em plano robusto com o apoio da Embrapa a própria Embrapa Territorial trabalhando dentro disso junto com o Ministério da Agricultura e outros ministérios para estimular para que principalmente pastagens que estejam com algum nível de degradação elas sejam recuperadas ou renovadas ou integradas ao processo de produção de grãos então isso é uma ferramenta fantástica também mas eu ainda acho que o Brasil precisa de uma política pública também com foco no aumento da tecnificação da produção agropecuária brasileira com foco no grande com foco no médio e com foco no pequeno porque tem tecnologia para os três então é o melhorar a tecnologia dentro de todas as tipologias de produtores rurais o grande precisa de investimento para renovação de canavial recuperação de pomar de laranja melhoria na calagem gestagem construção de perfil de solo para reduzir problemas por exemplo de estiagens na parte de grãos o médio produtor é o achatado o cara que não é não tem o benefício de ser pequeno não tem o dinheiro do grande então ele está ali achatado mas o médio produtor é mecanização melhoria de frota tem políticas públicas que poderiam melhorar e para o pequeno produtor tecnologias adaptadas para a condição dele um afofador de mandioca hoje para um pequeno produtor isso é uma benção o cara em vez de colher na inchada passa um afofador de mandioca ele tira a mandioca sem fazer muito esforço e com a tecnologia existe tecnologia para toda tipologia de produtor a gente precisaria focar no plano robusto de como levar essas tecnologias para cada um desses produtores porque tem uma nova revolução verde no Brasil dentro de um único quesito do que eu falei para vocês que é da produtividade se você pegar os top farmers que a gente chama os caras que estão na mata da produtividade agropecuária do Brasil seja para milho seja para soja para algodão para quena para laranja para o canipto não importa eles produzem muito mais do que a média dos produtores rurais se a gente conseguisse reduzir essa amplitude essa folga de produtividade entre os mais tecnificados e os menos tecnificados o Brasil tem uma nova revolução verde e isso é papel exclusivo da tecnologia mas para acessar a tecnologia precisa de crédito então precisa de uma política pública robusta que faça levar o crédito necessário a capitalização necessária para que esse produtor tenha acesso a essas tecnologias maravilha Gustavo eu gostaria sei que o tempo está acabando aqui mas eu gostaria da gente só sei que não vai dar para aprofundar do jeito que a gente gostaria fica o convite para outras oportunidades mas antes de ir eu gostaria que você comentasse de duas coisas importantes que a gente separou aqui que é a questão do crédito de carbono quais são as ferramentas tecnologias ou sistemas que a Embrapa usa ou o que vocês estão vendo em relação a isso e a real situação econômica da Embrapa hoje porque nós como cidadãos comuns a gente ouve muita notícia a gente ouve falar sobre o sucoteamento de Embrapa enfim a gente gostaria a gente ficar preocupado e gostaria de saber de alguém aí de dentro como é que está a real situação legal bom primeiro crédito de carbono a Embrapa tem lançado muitos esforços para a geração de métricas nacionais por quê? porque as métricas aceitas hoje são lá do pairel do IPCC que predomina principalmente na Europa nos Estados Unidos que são países de clima temperado é uma agricultura é uma pecuária são biomas são vegetações totalmente distintas da nossa eles não fazem ideia o que é fazer uma safra safrinha o que é fazer plantio direto para esses carinhos impensáveis sabe então nós temos que gerar métricas nacionais e essas métricas nacionais e a gente tem que bater muito nessa tecla elas não podem ficar dançando na regra dos países que estão lá fazendo isso aí hoje hoje só é emissão as emissões de gás de efeito estufa as emissões por meio da alteração luz da terra as emissões por meio do escapamento dos carros emissão emissões olha e o sequestro o quanto a agricultura brasileira já sequestrou de carmodo por sistema plantio direto o quanto nós deixamos de emitir por meio da fixação biológica o quanto a gente consegue fazer de LPF para produção de alimentos fibras e energias em lássores dentro da propriedade rural então existe uma série de boas práticas que nós fazemos que não entram nessas contas porque elas não alteram a emissão elas estão mexendo com o sequestro de carbono então no fim de tudo isso a gente poderia fazer um problema só para falar sobre isso que é o que a gente tem que lhe dizer é o balanço do carbono nos sistemas é a diferença entre as emissões e o sequestro por quê? porque a gente já consegue ter uma soja de baixo carbono nós já temos protocolo de carne carbono neutro você imagina todo o que eles falam do aoto do boi as fotolências do boi mas é aoto na verdade tudo isso é neutralizado por meio de boas práticas fixando carbono no solo então nós temos tecnologia para isso e isso não tem sido difundido não tem sido divulgado e principalmente não tem sido computado pelas métricas dos painéis internacionais o Embrapa tem trabalhado firme com isso para mostrar e trazer por meio de números por meio de fatos por meio de mapas enquanto a gente tem um potencial de sequestrar carbonos e aí sim com essas métricas oficiais validadas nós podemos dar a garantia que o nosso produtor rural sequestra carbono e ele pode começar a pensar em ser remunerado pelos serviços ecossistêmicos que ele presta pela sociedade seja pelo sequestro de carbono pela redução da emissão de gases mas por que não pela proteção da sua água dos seus recursos minerais das suas vegetações nativas da biodiversidade faunista que apresente a sua propriedade rural então tudo isso compõe o pagamento por serviços ecossistêmicos que é um dos grandes termos que a gente trabalha aqui na Embrapa territorial e sobre a situação financeira na Embrapa por um todo a gente agradece muito a preocupação porque quem mais pode defender a Embrapa de cortes orçamentários de restrições de tudo isso é a sociedade e o que mais orgulha a gente é quando a gente vai num produtor rural ele faz a mesma pergunta que você fez não no sentido do dinheiro mas a primeira pergunta que a gente chega num produtor rural sabe o que ele faz como é que vai a nossa Embrapa eu juro mesmo eu chego ali toda vez que eu falo isso por quê? porque o produtor rural sabe que a Embrapa é dele ele sabe que isso é um patrimônio dele que ele para por isso e que ele zela pela Embrapa então quem pode defender a Embrapa de cortes de restrições é a sociedade e por outro lado é meu papel como gestor é nosso papel como Embrapano levar para a sociedade que nós estamos trabalhando dia após dia noite após noite girando madrugada em claro pensando em como nós podemos agendar a produção agropecuária como nós podemos ajudar os condutores rurais como nós podemos contribuir com a nossa sociedade por meio de um mundo rural mais justo e mais produtivo tá mas assim também não deixando de responder a sua pergunta a Embrapa passou por uma série de restrições de cortes tá ela teve que se adequar nisso também porque boa ela não corta o nosso salário mas essas restrições diminuem o orçamento por exemplo pra pesquisa pra ingestimentos pra capacitações pra treinamentos pra difusão das nossas tecnologias então a Embrapa teve que se modernizar também quanto a isso ela teve que se atentar a essas novas restrições orçamentárias e buscar novos mecanismos como foi esse mecanismo um deles principal deles que eu posso destacar aqui foi uma coisa que até trouxe benefício pra Embrapa foi uma reconexão dela com o setor produtivo uma reconexão com as empresas de semente com as empresas fertilizantes com as empresas defensivas agrícolas com os produtores rurais com as cooperativas por quê? porque ela passou a trabalhar com uma forma mais integrada com o setor privado ou seja eu quero desenvolver eu preciso de uma nova variedade de soja que seja resistente ao nematóide das gadas a Embrapa fala tudo bem eu posso fazer isso vai ser um trabalho de sete anos eu vou ter que selecionar vou ter que fazer experimentos no Brasil inteiro vai custar x reais você pode dar essa contrapartida pra Embrapa pra ela lançar esse novo material? posso é um ganho a ganho a sociedade paga por ir trabalhando o a mais que esse trabalho vai levar a Embrapa passeia o refúgio pra fazer esses experimentos mas ela devolve pra sociedade esse novo material que foi uma demanda da sociedade então vem enquanto daquele começo da conversa que eu falei pra você e a gente tá sempre ouvindo pra fazer uma ciência de propósito então esse corte orçamentário da Embrapa naquele momento deu também essa recolocação esse reposicionamento da Embrapa pra voltar a fazer uma ciência com mais propósito e menos acadêmica também né então deu também uma uma chacoalhada nas estruturas da Embrapa também pra gente lembrar que é preciso ouvir a sociedade é preciso estar conectado com os desafios pra que a sociedade veja valor no que a gente faz e até pague um pouco aí por uma parte desse processo de ciência agropecuária então a gente vislumbra um futuro muito bom pra Embrapa seja pelo fortalecimento dela como empresa pública estatal mas também pelo fortalecimento dela como uma parceira do agro brasileiro do agro privado eu acho que a Embrapa tem que colocar o pé nas duas canoas mesmo andar com a canoa pública e com a canoa privada pra que ela seja forte pra atender a políticas públicas e até faz total sentido né até pra empresa ali ou quem que tá junto né você ter uma metodologia ou ter qualquer coisa ali que você tá desenvolvendo né pode citar N ali validada pra lembrar pra que entra naquela linha que a gente comentou em algum momento ali né de atestado é um dado atestado por um órgão oficial um órgão isento né que é na mesma linha de usar dados ali da Conab do Imp e etc isso aí então acredito que é isso né a gente contemplou os principais assuntos que tínhamos dúvidas né pessoais até te agradecer demais pela disponibilidade Gustavo parabenizar pelo trabalho né e que venha outras oportunidades da gente aprofundar por exemplo também a questão do crédito de carbono é uma coisa que a gente pode fazer uns três sei lá cinco podcasts sobre isso e deixar pra você aberto também as palavras finais né se você quiser deixar alguma mensagem é fica à vontade eu eu peço aí pra vocês que sigam a Embrapa Territorial a Embrapa sigam também o CCAS para o Conselho Científico vocês é um morco eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse corpo de técnicos de cientistas de professores que estão se unindo com uma causa fantástica que é desmistificar levar uma ciência mais leve uma ciência para a sociedade mostrando tentando tirar esses fake news que muitas vezes permeiam o setor agropecuário então tem muita gente boa lá e pra mim é um orgulho muito grande ser parte do CCAS ligam o CCAS também nas redes sociais entrem no site tem artigos lá fantásticos sobre carbono por exemplo sobre a Rotten Boy tem um artigo do professor Ciro Rosolay que é fantástico não vou mais nominar mas ninguém que há tanta gente boa que tem lá que é o índice de não falar de alguém mas sigam que tem muita coisa boa lá muita informação de altíssima qualidade que desmistifica muitos temas espinhosos que a gente vê muitas vezes na mídia e traz em leveza com números com dados com informações com ciência mas de uma forma muito mais leve muito mais tranquila pra sociedade se informar tá mas obrigado de novo viu José Rinaldo valeu foi um prazer estar aqui com vocês perfeito nós que agradecemos então vamos desconectar aqui né pra dar a palavra final a palavra final aqui do podcast uma excelente tarde pra você Gustavo pra toda a equipe Mariana que entrou em contato com a gente e até uma próxima oportunidade brigadão tchau tchau e foi isso aí né Rinaldo muito legal né muito bom muito bom isso aí e você Agronaldo o que você achou dessa conversa desse bate-papo aí aproveitando pra falar que esperamos que no futuro em breve a gente consiga ter apoio né suficiente pra trazer pessoas né pesquisadores como Gustavo aqui né pro nosso podcast que com certeza pessoalmente e presencialmente a conversa é outra né muito mais profunda tira esse caráter de entrevista né e vai pra uma coisa mais aberta conversa e nós contamos com apoio aí né de todo o setor do mercado das empresas pra que a gente um dia consiga ser este podcast né de trazer esse tipo de pessoa e pesquisador aqui pra pertinho da gente enfim é isso se você gostou comenta compartilha coloca aí nos comentários se não gostou manda lá pra contato arroba agroinsight.com.br se for mais tímido siga a gente nas redes sociais arroba escancaragro ajude a gente a bater a meta aí de mil inscritos no YouTube ainda em 2023 e bora lá é isso aí até o próximo episódio até mais tchau